Olá nesta vídeo aula nós vamos aprender a tecer este modelo de suplá é um modelo até já bem conhecido ele é simples gostoso mesmo da gente fazer mas eu escolhi esse modelo para ensinar para vocês porque além de aprender um modelo é vocês vão aprender técnicas que eu costumo usar nos meus trabalhos é dar um bom resultado e vocês vão poder aplicar neste suplá em outros trabalhos também que vocês vão fazer tá bom então para quem já conhece modelo tá achando que a aula não vai ser muito interessante fica atento assiste o vídeo todinho que eu acho que vocês não vão se arrepender não tem umas técnicas bem legais para passar para vocês tá bom bom a medida desse suplá é de 35 centímetros de diâmetro daqui até aqui tem 35 centímetros para chegar nesta medida eu usei um fio context 310 e uma agulha de de crochê para trabalhar com esse fio na medida de 1,75 milímetros a medida do gancho o fio que vocês estão vendo aqui não é com tex 310 olha é um fio bem fininho ele até já saiu de linha é o fio linha da da euro roma e o tex desse fio é 155 então ele é fininho então a primeira dica já começa e como é que a gente pode pode transformar a linha como o tex é a espessura dele né tem o tex bem fininho e eu preciso de uma linha mais grossa eu estou usando o fio duplo e estou usando o fio duplo usando um único novelo eu já mostrei essa técnica aqui no canal mas não custa nada repetir esse fio ele vem com um cone aqui dentro fica aqui dentro então e não é visível a hora que a gente compra tem um monte de fio passando por cima do cone não dá pra ver então nesse caso aqui eu pego fio enrola um pouquinho separado até que eu possa visualizar o cone dentro do novelo aqui aí que que eu faço com muito cuidado eu puxo essa parte de tira essa parte aqui ó de papelão de dentro aí eu vou lá dentro do fio do novelo e pego a pontinha a gente dá uma puxadinha a pontinha aparece aí que que a gente faz a gente une a ponta do lado de de dentro do novelo com a ponta do lado de fora e já podemos ter um fio mais grosso olha e dá pra trabalhar com fio duplo tá bom é a primeira dica e agora nós já vamos começar a tecer que conforme a videoaula for se desenrolando eu vou passar mais dicas para mais dicas para vocês tá bom então vamos começar olha eu vou iniciar com o anel mágico pra poder ter esse resultado olha o centro do trabalho fica bem fechadinho tá vamos enrolar o fio no dedo indicador aí eu passo a agulha por baixo do anel que eu criei e trago uma laçada pra frente do um ponto e já tem aqui o anel deixa esse fio sempre a mostra porque ele vai regular a abertura do anel agora nós já vamos começar vou começar com a primeira carreira tecendo olha passo a agulha por dentro do anel trago uma laçada pra frente teço um ponto baixo e três correntinhas uma duas três aqui eu tenho o primeiro ponto da carreira que corresponde a um ponto baixo e duas correntinhas a terceira correntinha é o espaço que eu vou dar entre um ponto e outro por isso que são três correntinhas aqui agora eu dou a laçada passo a agulha por dentro do anel trago a laçada pra frente e teço um ponto alto e uma correntinha dou a laçada passo a agulha por dentro do anel trago a laçada pra frente e vou tecer um ponto alto e uma correntinha eu vou repetir este procedimento de um ponto alto e uma correntinha até que eu tenha 12 pontos dentro do anel vamos lá pronto já tenho um total de 12 pontos altos dentro do anel quando eu completo o último ponto alto eu não teço correntinha tá bom eu vou fechar o anel puxando esse fio deixo essa pontinha para esconder depois e agora eu venho aqui em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira então eu tinha três correntinhas eu conto uma duas vou passar a agulha em cima da segunda correntinha passo a agulha por lá atrás trago uma laçada pra frente e vou tecer aqui um ponto baixo fico um ponto baixo deitado finalizei a primeira carreira vamos para a segunda carreira vou passar a agulha por baixo do ponto baixo deitado que eu acabei de fazer vou lá atrás trago uma laçada pra frente e teço aqui um ponto baixo e duas correntinhas esse ponto aqui corresponde ao primeiro ponto da carreira novamente novamente dou uma laçada passo a agulha dentro do mesmo espaço do ponto alto deitado do ponto baixo deitado trago a laçada pra frente e vou tecer um ponto alto dois pontos dentro do mesmo espaço agora eu teço duas correntinhas uma duas dois 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 vou seguir repetindo este procedimento até que todos os espaços de uma correntinha da carreira anterior tenham dois pontos altos então eu vou tecer até aqui e já volto mostrando como é que a gente finaliza essa carreira vamos lá duas correntinhas dois pontos altos pronto já conclui os grupos de dois pontos altos em cada espaço e aqui vai a primeira dica uma forma diferente de finalizar a carreira para dar um resultado também diferente então vamos por partes aqui a forma de finalizar esta carreira esta carreira é assim ó eu vou tecer duas correntinhas e eu terminaria tecendo um ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha como eu sou bem enjoada bem metida mesmo eu vou fazer diferente eu vou deixar essa laçada à espera pula esse primeiro ponto esse ponto que é o ponto baixo das duas correntinhas aí eu vou passar a agulha em cima do ponto alto do segundo ponto da carreira que é o ponto alto passa a agulha de trás para frente em cima dele pego a agulha de trás para frente e passo a agulha de trás para frente e passo aqui por cima pronto fica assim ó essa laçada fica em cima desse ponto baixo com as duas correntinhas porque que eu tô fazendo isso porque eu quero que todos os raios desta desse círculo aqui eles iniciem com pontos altos para ficar tudo igual olha nesse trabalho aqui em nenhum raio você vai ver aquele início com três correntinhas que às vezes deixa meio marcado o trabalho a gente bate o olho já vê que tem três correntinhas deixando um raio diferente dos outros então aqui nesse nosso trabalho nós vamos deixar todos iguais tá bom então finalizei a carreira desta forma agora nós vamos para a segunda carreira vamos iniciar a segunda e todas as outras carreiras desta forma aqui ó a a laçada está lá atrás eu volto passo a agulha novamente por cima do mesmo ponto onde eu finalizei a carreira o ponto alto trago uma laçada para frente e teço um ponto baixo e duas correntinhas é o primeiro ponto da carreira eu vou fazer dessa forma em cima do primeiro ponto alto eu vou tecer um ponto alto em cima do segundo ponto alto eu teço um ponto alto já fiz todos os pontos deste raio então em cima do último ponto eu vou fazer um aumento o último ponto é o segundo nesse caso tá então aqui em cima vou fazer um aumento eu teço mais um ponto alto em cima do mesmo ponto então aqui embaixo eu tinha dois pontos altos aqui eu tenho três pontos altos neste raio aqui entenda que raio eu estou quando eu falo raio estou me referindo a essas partes aqui ó que compõem o círculo cada bloco de pontos altos corresponde a um raio tá bom vamos continuar agora eu vou tecer duas correntinhas e vou para o próximo raio também vou fazer aumento eu teço um ponto alto em cima de cada cada ponto alto da carreira anterior tinha dois pontos lá embaixo teço dois pontos aqui em cima e em cima do último ponto eu teço mais um ponto em cima do mesmo ponto para poder fazer o aumento aí eu fico com três pontos altos eu vou repetir este procedimento por toda a carreira duas correntinhas e três pontos altos sempre lembrando de fazer um aumento em cima do último ponto do raio vamos lá pronto já teci em cima de todos os raios nesta carreira agora eu chego aqui no primeiro raio que está incompleto todos tem três pontos altos e este aqui só está com dois pontos então eu vou fazer dessa forma ó eu teço duas correntinhas dou uma laçada em cima desse ponto que é o ponto baixo e as duas correntinhas da carreira anterior eu vou passar a agulha em cima da segunda correntinha ó bem aqui só neste neste ponto eu vou fazer dessa forma diferente aqui para mostrar para vocês nas carreiras seguintes é um pouquinho diferente tá bom então eu passo a agulha aqui trago a agulha aqui trago a agulha aqui trago a laçada para frente e teço um ponto alto pronto agora eu acabei de fazer o terceiro ponto desse primeiro raio aqui ficou com três pontos agora eu vou finalizar esta carreira para finalizar eu vou fazer como eu fiz na carreira anterior teço da carreira vou deixar a agulha aqui trago a agulha para décima da hora e eu vou fazer como eu fiz a agulha aqui na carreira vou passar a agulha em cima do ponto alto e passe por aqui na carreira antes da carreira eu vou fazer como eu fiz na carreira tenho a agulha em cima do ponto alto e passo a agulha de trás para frente pego a laçada que eu deixei a espera então eu faço em cima do ponto Pronto. Levando essa laçada lá pra trás do trabalho. Pronto. Vamos agora para a quarta carreira. Já finalizamos a terceira carreira. Bem rapidinho, né? Agora, vamos lá, ó. A laçada está lá atrás, eu passo a agulha de frente pra trás, pego uma laçada, trago pra frente, fico com dois pontinhos na agulha, dou uma laçada, tiro os dois, tecendo um ponto baixo. E mais duas correntinhas. Sempre vai ser assim. Ponto baixo, duas correntinhas no início da carreira, mais uma laçada, passo a agulha em cima do mesmo ponto e teço um ponto alto. Pronto. Agora, eu vou tecer duas correntinhas e vou trabalhar nos outros raios. Sempre tecendo um ponto alto em cima de cada ponto da carreira anterior. Tinha três pontos na carreira anterior. Aqui eu vou tecer três pontos altos. Um em cima de cada ponto. Depois de tecer em cima de cada ponto da carreira anterior, no último ponto, eu teço mais um ponto alto em cima do mesmo ponto pra fazer o aumento. Então, eu fico com quatro pontos em cada raio nesta carreira. Duas correntinhas e vou repetir o procedimento por todos os raios. Um ponto alto em cima de cada ponto da carreira anterior e um ponto alto e um ponto alto mais um ponto alto em cima do último ponto alto pra fazer o aumento. Vou tecer até completar o último raio aí eu mostro como é que a gente finaliza esta carreira. Vamos lá! Já trabalhei todos os raios com quatro pontos altos cada um. Agora, nós vamos completar o primeiro raio que está só com dois pontos. Então, vamos lá! Duas correntinhas uma laçada aqui eu tenho um ponto alto do raio da carreira anterior. Então, vou trabalhar um ponto alto em cima dele. Dou a laçada aqui eu tenho o ponto baixo e as duas correntinhas que correspondem ao primeiro ponto da carreira anterior. Exatamente como eu tenho esse aqui nessa carreira. Logo acima deste ponto eu tenho essa alça aqui, olha que eu criei quando eu passei uma laçada por cima dela pra poder alcançar o ponto alto. Foi quando eu finalizei a carreira anterior. Então, eu vou usar essa alça só ela pra poder passar a agulha por cima dela e tecer aqui um ponto alto. Na carreira anterior eu passei a agulha em cima da segunda correntinha porque apesar de ter uma alcinha aqui igual a essa aqui eu não tenho muita base pra tecer o ponto. Agora, a partir da terceira carreira eu já posso usar só a alcinha pra poder tecer este ponto aqui, tá bom? Agora, nós vamos finalizar da mesma forma. Já completei os quatro pontos todos os raios ficaram iguais eu deixo a laçada à espera passo a agulha em cima do ponto alto pulo esse ponto baixo com as duas correntinhas pontinhas passo a agulha de trás pra frente pego a laçada à espera eu passo essa laçada lá pra trás e já criei uma alcinha em cima desse ponto aqui, ó e agora eu vou começar a próxima carreira e a seguinte da mesma forma que eu venho fazendo eu teço o ponto baixo duas correntinhas mais um ponto alto em cima do mesmo ponto e duas correntinhas vou trabalhar nos próximos raios sempre lembrando de fazer um aumento em cima do último ponto para finalizar a carreira eu vou repetir o mesmo procedimento dessa quarta carreira aqui tá bom se você não tem muita habilidade em acompanhar as videoaulas é só retroceder o vídeo e assistir novamente é mais fácil você assistir novamente do que eu ficar repetindo o procedimento por várias vezes porque daí a aula fica muito cansativa tá bom então a gente volta assiste de novo aprende direitinho e prossegue o nosso trabalho tá bom eu vou continuar repetindo o procedimento até completar o total de dez carreiras quando eu tiver tecendo a décima carreira eu volto para mostrar como é que a gente finaliza para ficar bem gravadinho de novo e já vamos dar continuidade para a nossa peça vamos lá só repetir procedimento estou finalizando a décima carreira cada raio está com dez pontos o primeiro raio só tem dois pontinhos aqui no começo então vou completar os pontos descendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior até chegar neste ponto aqui que é aquele ponto com a alça diferente aqui em cima eu teço mais um ponto alto agora eu fiquei com dois quatro seis oito dez pontos dentro deste raio vou finalizar a carreira como finalizei todas as carreiras anteriores pronto agora nós vamos mudar o procedimento já completei as dez carreiras vamos dar uma esticadinha para modelar bem o nosso trabalho agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos só pontos baixos na carreira toda então eu venho aqui em cima do primeiro ponto a laçada está lá para trás eu passo a agulha em cima do ponto alto de frente para trás trago a laçada para frente e teço um ponto baixo no espaço de duas correntinhas eu vou tecer dois pontos baixos e em cima de cada ponto alto da carreira anterior eu vou tecer um ponto baixo eu vou seguir repetindo este procedimento por toda a carreira um ponto baixo em cima de cada ponto alto e dois pontos baixos dentro do espaço de duas correntinhas vamos lá estou finalizando a carreira de pontos baixos continuo tecendo um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior aí eu chego aqui aonde eu tenho o ponto o ponto baixo as duas correntinhas com essa alça alça postiça que eu chamo tá aqui por cima eu uso como base para fazer o último ponto baixo eu gosto sempre de mostrar que eu estou finalizando e fazendo o ponto em cima dessa alça porque quando você estiver iniciando os primeiros trabalhos com essa técnica a gente tem tendência a pular esse ponto então não pode esquecer de tecer porque é o ponto apesar de ser só uma alça que passa aqui por cima do ponto a gente tem que estar sempre considerando tá bom bom agora eu vou finalizar a carreira da mesma forma olha como eu fiz com os pontos altos eu vou fazer nessa carreira de pontos baixos eu deixo a laçada à espera aqui eu pulo esse ponto olha ele não tem muita base para eu passar a agulha por cima dele então eu venho imediatamente no próximo ponto passo a agulha em cima dele e trago a laçada para trás e conforme eu levo a laçada para trás esse ponto que não tinha a alça bem definida logo acima dele fica com a alça olha bem legal né mais uma técnica aí para a gente aprender e aplicar tá bom agora vamos para a próxima carreira aqui eu vou voltar em cima do mesmo ponto e tecer um ponto baixo duas correntinhas que corresponde a um ponto alto a altura de um ponto alto vou tecer além dessas duas correntinhas para dar a altura do ponto alto mais duas correntinhas uma duas que vão ser as correntinhas de espaço entre um ponto e outro agora eu dou a laçada vou pular um ponto baixo da carreira anterior e tecer um ponto alto em cima do próximo ponto vou repetir este procedimento por toda a carreira duas correntinhas pulo um ponto baixo e teço um ponto alto em cima do próximo ponto vamos lá tecer um total de 71 espaços aí fiz o último ponto alto então daqui para trás eu tenho 71 espaços esta carreira tem que ter 72 espaços dá certinho a contagem dos pontos para finalizar eu vou aplicar uma outra técnica normalmente a gente faz duas correntinhas e finaliza em cima do primeiro ponto com ponto baixíssimo eu vou fazer diferente olha vou tecer uma correntinha vou passar a agulha em cima da segunda correntinha do início da carreira olha tenho ponto baixo as duas correntinhas passo a agulha em cima dentro da segunda correntinha trago uma laçada para frente é que eu vou tecer um ponto baixo fazendo desta forma eu já finalizo a carreira de forma que a agulha e o ponto já está posicionado no meio do espaço e é interessante que seja assim porque na próxima carreira vou tecer leques fazer o ponto leque se eu fosse se eu finalizasse da outra forma com ponto baixíssimo para chegar no meio desse espaço aqui eu teria que fazer ou ponto baixo ou ponto baixíssimo para me posicionar aqui nesse meio dependendo da grossura da linha que você está usando fica um relevo muito disfarçado mas bem chatinho no início da carreira agora finalizando com esse ponto baixo deitado você já fica no meio do espaço e pode continuar sua carreira normalmente tá bom agora vamos para a próxima carreira que como eu já falei é toda de leques e aqui também nós vamos aplicar outra técnica para fazer o leque ficar todos os leques iguais inclusive o primeiro a gente inicia a carreira dessa forma vou fazer aqui o ponto baixo duas correntinhas e mais um ponto alto aqui eu tenho a metade de um leque agora eu vou para o próximo espaço eu dou a laçada pulo o próximo espaço nesse outro espaço de duas correntinhas a seguir aí eu vou tecer o leque inteiro olha dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço porque que eu fiz só meio leque aqui porque quando eu for finalizar eu vou fazer mais dois pontos altos nesse espaço aqui aí eu vou garantir que todos os leques fiquem iguais esse primeiro leque aqui não vai ficar com sinalzinho de correntinha no começo tá bom é mais uma técnica para a gente aplicar neste em outros trabalhos então nesta carreira só vou tecer leques sem nenhuma correntinha separando o leque do outro então vou só repetir olha eu dou a laçada pulo o espaço da carreira anterior e teço no próximo espaço dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço sem correntinha dou a laçada e vou para o próximo espaço e vou repetindo vou fazer toda a carreira e quando chegar no último leque eu mostro como é que a gente finaliza vamos lá teci o total de 35 leques na volta toda e tenho este meio leque aqui a volta toda tem que ter 36 leques então vamos finalizar completar o primeiro leque e finalizar a carreira olha fiz o último leque dentro desse primeiro espaço de uma correntinha e um ponto baixo eu volto aqui vou tecer mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço uma correntinha e um ponto baixo deitado em cima da segunda correntinha do início da carreira fica assim vamos agora para a próxima carreira vou passar a agulha por baixo do ponto baixo que eu acabei de tecer trago uma laçada para frente aí eu vou tecer um ponto baixo duas correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço vou tecer uma correntinha dou a laçada aí eu venho para o espaço de duas correntinhas do leque da carreira anterior e aqui eu vou tecer outro leque dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço correntinhas uma correntinha vou para o espaço de duas correntinhas do próximo leque e repito o procedimento dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço esta carreira só difere da carreira anterior porque entre um leque e outro nós temos uma correntinha então vou continuar tecendo um leque em cima de cada leque da carreira anterior e volto depois do último leque para finalizar a carreira vamos lá finalizando a segunda carreira de leques olha como fica agora nós vamos concluir o primeiro leque tecendo uma correntinha logo depois do último leque mais dois pontos altos dentro do primeiro espaço da carreira uma correntinha e um ponto baixo deitado em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira vamos para a terceira carreira de leques começamos como fizemos na carreira anterior dentro desse espaço eu teço um ponto baixo duas correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço agora eu vou tecer duas correntinhas no espaço de uma correntinha entre um leque e outro eu vou tecer um ponto baixo mais duas correntinhas dou a laçada aí eu venho para o espaço de duas correntinhas do próximo leque aqui eu vou tecer outro leque dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos dentro do espaço de duas correntinhas duas correntinhas aí eu vou para o espaço de uma correntinha entre um leque e outro e teço um ponto baixo e duas correntinhas fica assim a nossa carreira vou continuar repetindo o mesmo procedimento por toda a carreira leque em cima de leque separados por duas correntinhas correntinhas um ponto baixo no espaço de uma correntinha e mais duas correntinhas vamos lá olha como tá ficando bonito esses leques trabalhados dessa forma dão um efeito especial para o trabalho né agora olha nós vamos finalizar essa terceira carreira de leques dessa forma fiz o último leque teço duas correntinhas um ponto baixo dentro do espaço de uma correntinha mais duas correntinhas aí eu vou completar o primeiro leque com dois pontos altos uma correntinha e um ponto baixo deitado em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira as próximas duas carreiras a quarta e a quinta carreira de leques é a repetição da segunda e da terceira carreira ou seja próxima carreira eu vou fazer em cima de cada leque um leque e uma correntinha de espaço um leque uma correntinha de espaço um leque uma correntinha de espaço exatamente como eu fiz aqui na próxima carreira aí eu vou repetir esta carreira aqui o leque duas correntinhas um ponto baixo no espaço de uma correntinha e mais duas correntinhas então é só olhar na segunda e na terceira carreira e repetir nas próximas duas para a gente aumentar o trabalho não há necessidade de aumentar ponto nenhum é repetir exatamente como fizemos na segunda e na terceira carreira que dá circunferência certinha o trabalho vai ficar plano bonito e bem enfeitadinho que é do jeito que a gente quer tá bom eu vou fazer mais essas duas carreiras e já volto para mostrar qual vai ser o nosso acabamento vamos lá olha como a nossa peça está ficando bonita eu só repetir a segunda e a terceira carreira de leque olha ficou com este resultado bem bonito aqui só repetindo as carreiras e a gente tem esse efeito rendado no trabalho né agora nós vamos para a última carreira vamos finalizar aqui finalizar não vamos começar a carreira desta forma então dentro do espaço de uma correntinha e um ponto baixo eu vou tecer um ponto baixo duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço dou a laçada vou para o espaço de duas correntinhas do próximo leque aqui eu vou tecer três pontos altos um dois três quatro correntinhas uma duas três quatro aí eu volto na primeira correntinha passo a agulha dentro dela vou lá atrás trago uma laçada para frente e teço aqui um ponto baixo aí eu fiz um picô dou a laçada dentro do mesmo espaço eu vou tecer mais três pontos altos um dois três vou dar a laçada vou para o próximo leque dentro do espaço de duas correntinhas vamos tecer três pontos altos quatro correntinhas uma duas três quatro volto na primeira correntinha trago uma laçada para frente e teço um ponto baixo peraí deixa eu fazer de novo porque eu peguei errado aqui vamos lá quatro correntinhas volto na primeira passo a agulha trago a laçada para frente e teço um ponto baixo pronto e dou a laçada e teço mais três pontos altos dentro do mesmo espaço tenho este resultado olha como vai ficando bonito os leques com os picôs só não pode esquecer que o leque da última carreira todos os leques tem que ter três pontos altos de cada lado três pontos altos o picô de quatro correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo espaço vou tecer toda carreira só repetindo o mesmo procedimento e já volto pra gente finalizar a peça vamos lá olha que legal tá quase pronto veja como fica bonito esse efeito com os picôs nos leques agora nós vamos fazer o primeiro leque vamos completá-lo com os três pontos altos vamos fazer as quatro correntinhas volta na primeira o ponto baixo e agora nós vamos finalizar em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira aqui com o ponto baixíssimo pronto vamos fazer mais um ponto pra deixar bem firme aqui o finalzinho do trabalho e já podemos cortar o fio e puxar agora só falta esconder essa ponta de fio eu vou puxar aqui pra frente aí eu vou passando pelo ponto até chegar na base dos pontos altos ó aqui eu passo a agulha na base dos pontos altos puxa essa ponta de fio aqui nós podemos usar a alça do ponto alto da carreira anterior aí vira o trabalho aqui eu passo de novo a agulha pela base dos pontos altos e vou pegar a ponta do fio novamente aí eu trago essa ponta pra esconder aqui dentro dessa base ó não precisa puxar tudo ele tem que sumir mas fica dobradinho aqui dentro pra não ter perigo de escapar pronto finalizei aí tem mais esse fio do anel mágico aqui pra gente esconder vou usar a mesma agulha se você tiver dificuldade pode estar usando uma agulha mais fina ou agulha de costura mas é só passar a agulha na base dos pontos altos pega a pontinha do fio e vai passando aqui nesse nesse meio até que o fio fique pequeno o suficiente pra gente guardá-lo escondê-lo aqui dentro da base com ele dobradinho pra não ter risco de escapar ó ainda tem uma pontinha continuo escondendo se for o caso você também pode cortar tá bom mas não corta muito curto porque se por acaso o fio escapa a gente tem a segurança de saber que tá longe do início do trabalho pra não ter risco de desmanchar pronto já escondi e aqui está a nossa peça prontinha olha que linda tudo lindo sem nenhuma marquinha de início final de carreira e todo mundo que assistiu a aula pôde aprender as técnicas que eu queria compartilhar com vocês eu espero que vocês tenham gostado dessa aula se gostaram indiquem deixando um like logo abaixo do vídeo compartilhe o vídeo com os amigos nas suas redes sociais e fiquem sempre de olho inscrevam-se no canal pra receber todas as novidades que eu coloco aqui porque é um prazer muito grande passar ensinar tudo que eu sei pra vocês tá bom vou dar esta videoaula por encerrada fico aguardando vocês pra nossa próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Arteira tchau tchau